e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou fazer aqui um tutorial de instalação da rom ao cp by develop 3.0 no xau redmi note 4 media tech essa rua aqui é uma nova atualização né liberada então pessoal eu vou estar deixando a decisão do vídeo o link né de download dessa rua vocês vão precisar da rua né e desse arquivo aqui um pet diz um pet adicional para essa rua e vocês também vão pisar aí né do greve e do super sul que não está incluído nessa rua então vocês vão precisar desses arquivos vai estar tudo disponível aí na edição do vídeo ok lembrando aí que você precisa né a desbloquear seu bote longe e ter instalado o tempo da web e co também vai estar na edição do vídeo tutorial possui desbloquear bootload e instalar o tempo é bem como quem disponível para o xau redmi note 4 media tech então pessoal vocês agora vão entrar aqui no modo recover né é você pode usar o aplicativo do clipe reboot para entrar no modo recover então se você tiver na 1 mil e pro aí tem a opção para entrar no modo recover direto ok então eu estou aqui na 1 mil e pro e eu vou entrar aqui no modo recover ok aí vocês entra no modo recover E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto pessoal, entrou aqui no modo TWMP Recover, agora pessoal, vocês vão aqui nessa opção apagar a memória, ok? Vocês clicam nessa opção apagar a memória e aqui vocês vão na opção limpeza avançada e aqui pessoal, vocês vão marcar essas opções que eu estou marcando, vocês marcam igual, ok? Então pessoal, após vocês terem marcado todas essas opções que eu marquei, vocês agora vão aqui né, deslizar para a direita e soltar, ok? Deslize para a direita e solta. Pronto, limpeza completa com sucesso. Então agora já podemos voltar, voltar de novo e voltar novamente. Agora pessoal, vamos na opção instalar e aqui pessoal, vocês vão procurar a ROM aonde está. Vocês colocam aí no cartão de memória ou então no pendrive OTG, ok? No meu caso, aqui está no cartão de memória, ok? Eu coloquei aqui na pasta ROM e aqui está, aqui está a ROM, né? A ROM, o Grap e mais aqui um patch e mais super-sul. Aí vocês vão baixar esses arquivos, ok? Eu vou aqui iniciar né, vocês podem clicar em cima da ROM e aqui vocês vão na opção para adicionar mais zip. Novamente, vocês clicam no breve, adicionar mais zip, aqui no patch e adicionar mais zip e agora o super-sul. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. Aí vai instalar tudo sozinho automaticamente, ok? E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E agora vocês vão deslizar para a direita e solta. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Mas agora vamos prosseguir. Agora pessoal. Eu vou fazer aqui uma configuração do smartphone. E quando eu terminar aqui de configurar o smartphone. Eu volto ok? E aí 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 Pronto pessoal Pronto pessoal Pessoal Terminei aqui de configurar o smartphone Agora pessoal Agora pessoal Eu vou mostrar aqui para vocês ver A versão aqui da ROM É o Android 6.0 Ponto 1 né 6.0.1 É essa ROM aqui está atualizada né O Pacto de segurança É do mês 11 Aí para vocês verem ó É o 6.0.1 E o Pacto de segurança também está atualizado Então pessoal Eu vou mostrar aqui mais dessa ROM A OCP by DevLaw 3.0 Do Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek E aí A OCP by DevLaw 3.0 Então pessoal Esse aqui foi o tutorial de instalação Da ROM A OCP by DevLaw 3.0 No Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek Se você gostou desse vídeo Inscreva-se no canal Dê seu like Comente E também compartilhe esse vídeo Valeu A OCP by DevLaw 3.0 E aí A OCP by DevLaw 3.0